Pessoal, nós compramos hoje a piscina para a Larinha, ela tá super empolgada, não é mamãe? Quem faz uma banha de piscina? É! Isso! Pronto, nós temos esse espaço aqui e aí a gente teve a ideia de cortar um colchão inflável que já não servia mais e aí nós vamos colocar em cima, certo? Vamos lá! Vem cá, Lara! Vem ajudar a mamãe! Vem lá! Vem cá, ajuda a mamãe! Vamos cortar aqui! A Larinha tá super empolgada, ela vivia me pedindo uma! E aí, mamãe comprou! Não é, Larinha? Vamos lá colocar com a mamãe? Vem! 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 Olha só! Eita! 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 O que é isso? Olha só! Olha só! Abre! Abre! Ajuda, mamãe! Abre! Abre! Olha só! Olha só, pessoal, como é grande! E agora, produção, vem encher! A produção vai encher agora! Vai lá, produção! 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 Obrigado.